A Prefeitura Municipal de Unaí, localizada no estado de Minas Gerais, informa a todos que o edital do concurso público foi retificado, com as inscrições aceitas. Os participantes serão submetidos à aplicação da prova objetiva, composta de 30 questões, com perguntas nas áreas de conhecimentos específicos, língua portuguesa e noções de informática.